E aí galera, tudo certo? Então, esse aqui é o Tales Indica, o quadro onde eu indico pra vocês toda semana um filme, uma série e um álbum. Então vamos começar. Essa semana, especificamente esse vídeo, escolhi fazer um especial de terror. Por quê? Porque a gente já tá chegando a 5 mil inscritos, ou já chegou, quando eu postar esse vídeo. Faltou, eu acho que um ou dois inscritos pra gente chegar. E também porque, olhando os vídeos anteriores desse quadro, não tem muito terror, né? Acho que se tiver, vai ser uma série ou outra. E o filme que eu escolhi pra essa semana é um filme que chama Hereditário. O filme é do cineasta Ari Aster, que também dirigiu e roteirizou Mindsomar, um filme que fez sucesso uma época atrás aí. E ambos estão disponíveis na Amazon Prime Video. O filme Hereditário em questão foi lançado em 2018. A sinopse, assim, do filme, não dá muito a entender do que o filme vai se tratar. Mas eu vou tentar dizer um pouquinho pra vocês o que vai acontecer nesse filme. Então, começa com a morte da mãe da protagonista. E a mãe dela morre, aí aparece lá o velório e tudo mais. Só que depois da morte da mãe dela, ela começa a descobrir e começam a acontecer coisas muito estranhas com a família dela. E muito disso tem a ver com morte, tem a ver com rituais, pagões, esse tipo de coisa, assim. E no filme a gente vai acompanhando essa descoberta dela, esses acontecimentos bizarros. Todo filme dela, no começo, é meio parado. Mas conforme ele vai avançando o filme, vai ficando cada vez melhor, cada vez mais bizarro. E no final, é o... é o clímax. E nesse filme Hereditário, a gente vai ver isso. Inclusive, pra mim, a última cena é a melhor, assim. As últimas cenas, no caso. Basicamente é isso a sinopse. Eu não quero falar muito pra não entregar pra vocês como que é o filme, né? Senão vai ficar sem graça também. É um filme assustador? Olha, é muito difícil... Muito difícil não, é impossível um filme me dar medo. Mas esse... Ele tem um jogo de psicologia, assim. Ele tem um conceito muito legal. E que te faz pensar um pouco... Como que eu posso dizer? Te faz ficar angustiado. Ele não te dá medo, mas te faz ficar angustiado. Eu acho que é esse o objetivo do filme desde o começo. E ele consegue fazer isso com maestria. Então, vamos pra série dessa semana agora. A série dessa semana chama Rated. É o original da Netflix, no caso. E foi lançado mês passado. Tem uma temporada só. E conta a história de uma enfermeira. Uma enfermeira que vai pra uma cidade bem de interior, assim. E tem um hospício nessa cidade, né? E como ela é enfermeira, ela vai tentar um emprego nesse hospício. Mas não é à toa que ela se mudou pra essa cidade. Não é à toa que ela quer um emprego nesse hospício. Tem uma coisa muito valiosa lá. Essa série é do mesmo criador de American Horror Story. E também, pra falar a verdade, essa série parece um spin-off. Tanto que muitos atores que aparecem nessa série estão também em American Horror Story. Como, por exemplo, a protagonista Sarah Paulson. Toca em questões como os tratamentos psiquiátricos de uma época aí que já passou, né? Das lobotomias e tudo mais. Também tem uma pauta meio assim LGBT, mas eu acho que isso é um pouco... É uma segunda camada, assim, da série. Ela não é... Ela não vai tratar sobre isso propriamente, né? Ela vai dar um nuance ali. E como ela se passa um pouquinho antes, a gente vai conseguir enxergar essas diferenças, esse contraste das coisas que aconteciam naquela época e das coisas que acontecem nessa época que a gente tá vivendo. É uma série que dá medo? Não. Mas é uma série que vai te prender pelas bizarrices, pelas cenas surpreendentes, pelos plots. Inclusive, eu quero ser bem sincero com vocês. Do primeiro ao quinto episódio, a série é muito linear. Então, tudo que vai acontecendo nesses primeiros episódios, parece que você já sabe. Quando chega no quinto episódio, em uma das cenas, começa tudo a desmoronar. Tudo que foi construído até a metade da série. E a partir desse desmoronamento é que você vai se apaixonar pela série. Por quê? Vai ser um plot atrás do outro. E aí você não vai mais saber mais o que vai acontecer. E no final, o último episódio vai te deixar um gostinho de quero mais. E é isso mesmo que a gente tem que procurar nas séries de hoje em dia. Porque muitas delas estão deixando a desejar em nome do lucro, né? Então, vamos pro álbum dessa semana. O álbum dessa semana é da Billie Eilish e chama When We All Fall Asleep, Where Do We Go? E foi lançado ano passado. É o primeiro álbum da cantora, né? E eu acho que todo mundo já conhece. Mas deve ter alguém aí que não conhece ainda. E eu achei que esse álbum ia encaixar muito bem no vídeo de hoje. Porque ele tem essa temática meio de terror, assim, né? E ela vai falar das angústias, vai falar do sofrimento, vai falar de depressão. Tudo isso que assombra a juventude de hoje em dia, né? E é por isso que os críticos chamam ela de voz da nova geração. E é por isso que ela faz muito sucesso atualmente. Inclusive, nesse álbum tem vários hits que ela lançou aí, como Bad Guy, por exemplo. Que já tem mais de um bilhão de visualizações no YouTube. Já tem milhões de streams no Spotify. Que pegou o número um na Billboard Hot 100. É um álbum que você vai gostar de pelo menos 80% das músicas nele. Porque ela faz um som muito diferente. Inclusive, esse álbum foi produzido pelo irmão dela, Phineas. Que também é um artista que tá aí na luta, né? Vocês vão encontrar uma certa estranheza nesse álbum. Porque ele é bem diferente do que todo mundo tá acostumado a ouvir. E eu acho que é esse diferencial que fez todos os críticos gostarem desse álbum. Inclusive, se eu não me engano, tá com nota 82 no Meta Quiric. Ou seja, aclamado pela crítica e aclamado pelo público também. Porque fez bastante sucesso. Eu podia listar aqui todas as músicas do álbum. Porque eu gosto da maioria. Mas eu vou destacar algumas, só pra gente ter uma ideia. You Should See Me In A Crown, Bad Guy, I Love You, Shani. E tem muitas outras que você vai gostar também. Enfim, é um álbum que vale muito a pena. É um som muito diferente. O gênero, como já é de se esperar, é alternativo, né? Inclusive, teve um probleminha no Grammy com isso. Porque ela foi indicada em categorias pop. Mas ela não considera o álbum dela pop. Ela falou assim que tá mais perto do hip-hop, mais perto do rap do que pop. Mas, como é um álbum que fez muito sucesso e que tá definindo muitos sons por aí, eles colocaram na categoria pop e é considerado um pop alternativo. As indicações dessa semana foram essas. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. E como é de praxe, eu vou deixar os dois vídeos de recomendação aqui do lado. Um é o vídeo de indicação da semana passada e embaixo a playlist desse quadro. E aqui você pode se inscrever no meu canal pra me ajudar a chegar a 5 mil inscritos, se já não chegou. Mas se chegou, pode se inscrever também, viu? Eu não vou reclamar, não. É isso. Tchau. Tchau.